Receitinha de coxinha da asa de frango. Não sabe qual é? Olha só. Não conhece esse corte, né? É bem diferente. Olha ele originalmente como é. Coxinha da asa. Asa, coxinha, meio da asa, pontinha da asa. Uma delícia comida de boteco, comida reconfortante, da hora. Vem comigo que eu vou te ensinar como faz essa delícia. O molhinho que nós vamos usar nessa receita é aquele da triplice coroa. Ou seja, três molhos bem top, bem conhecidos, que todo mundo gosta. A gente vai misturar tudo, colocar mais uns temperinhos e vai ficar incrível. Mostarda, ketchup, maionese. E nós vamos usar também esses temperinhos do molho para fazer a nossa marinada para as coxas. Então eu tenho aqui coentro, cebolinha verde, gengibre, cebola roxa. Vou picar tudinho, nós vamos colocar num bowl e vamos fazer uma marinada bem bacana para as tulipinhas de frango. Como que a gente prepara a tulipinha então da coxinha da asa? Pega a coxinha como está aqui, vem puxando a carne, a pele para baixo. Uma faquinha bem afiada vai adiantar bastante o trabalho. Tem os tendões que são mais durinhos, mas vai forçando que você vai conseguir. Limpando o ossinho, você puxa para baixo, como se fosse formar uma florzinha. Olha lá, puxou, deixou o capuchinho aqui embaixo. É mais ou menos isso que a gente quer. Daqui a gente vai fazer uma marinada com uns temperos bem bacanas, empanar ou não empanar e fritar em óleo quente. É um petisco bem legal. Picadinho o nosso tempero, vamos reservar um pouco para o molho e o demais nós vamos colocar no bowl para a gente fazer a marinada da carne. Para a marinada, além dos temperos, eu gosto de usar um ácido e uma gordura. Hoje eu vou usar o ar como ácido, o saquê, o saquê seco, mais ou menos uma xícara de chá. Vou usar também um pouco de óleo de gergelim tostado. Umas três colheres de sopa. Eu acho que esse óleo de gergelim dá um sabor incrível nessa receita. Para complementar, eu vou usar o nosso molho, a base do nosso molho. Aqui vai ser maionese, mais ou menos uma colher de sopa de maionese. Uma colher de sopa de ketchup. E uma colher de sopa de mostarda. Vamos colocar também uma colher de café de sal e pimenta do rei. Mistura tudo. Forma esse líquido aqui, esse vai ser a nossa marinada. Aqui a gente vai passar as coxinhas e deixar marinar por no mínimo duas horas. Depois da marinada, tulipinha pronta, bem temperada. Você pode já ir daqui com ela para o óleo quente, se for da sua preferência. Eu prefiro ainda fazer outro processo. Eu vou pegar aqui um bom. Vou colocar um ovo nele. Uma batidinha nesse ovo. Vou temperar. Sal. Uma pitadinha pequena, porque já está tudo com sal aqui, né? Um pouquinho de pimenta do rei. Um toquinho daquele tempero que a gente já usou na marinada, que a gente vai usar no molho. E os ingredientes do molho. Colher de sopa de ketchup, maionese e mostarda. Misturo bem, para ficar bem emocionado, bem misturadinho. Tenho aqui um pote de farinha de rosca, onde eu vou acrescentar um pouquinho de gergelim moído na hora. Misturo aqui o gergelim com a farinha. E vamos fazer o empanado da nossa tulipinha. Passo aqui na mistura de ovo com a base do molho. Vai formar um creme. Deixa escorrer o excesso. E passa na rosca com o gergelim. Olha lá. Empanadinha. Reservo aqui. Vamos empanar todas. E começar a fritar a nossa tulipinha. Temos aqui então todas as coxinhas empanadas, temperadas. O cheiro desse tempero, o óleo de gergelim tostado é um aroma incrível. Vamos então para o fogão. Eu tenho uma panela com óleo quente. Vamos fritar tudo e a gente volta aqui. Enquanto as coxinhas assam, vamos então preparar o molho que vai acompanhar essa delícia. Eu tenho aqui o coentro e a cebolinha já picados, né? A gente picou junto aí. Cebolinha roxa e gengibre estão aqui também. Então vamos colocar umas duas colheres de sopa de ketchup. Duas de maionese e duas de mostarda. Reforçando o tempero, vamos de pimenta do reino. Sal. Uma pitada de sal. Gergelim, moidinho na hora. E um toquinho de shoyu. Mistura e reserva. Estamos fritando a nossa tulipinha, a nossa asinha, numa frigideira. Então a gente tem que cuidar de um certo procedimento. Ou seja, virá-la, né? Ela está de pé. Vira para o ladinho assim. Para que frite bem de todos os lados. Quer fazer em uma panela maior, com mais quantidade de gordura. Quer fazer uma fritura por imersão. Bem mais rápido, bem mais fácil, bem mais prático. A minha opção hoje foi de fazer assim na frigideira. Vira tudo, deixa mais ou menos dois minutos na base, um minuto de cada lado e vai estar pronta a nossa tulipinha. Asinha frita, pronta, bem crocante, um aroma incrível. Agora o que a gente faz? É só molhar aqui no nosso molhinho. E provar. Muita gente pode achar o molhinho ketchup, maionese e moçada simples. Misturou, tudo está pronto. Mas é incrível, cara. Uma friturinha dessa aqui. Um temperinho para dar um tchan, uma a mais, ó. Fica incrível. Deixa aquele like, compartilha aí. Vem comigo, tem muito mais.